A senhora é... Vamos ter então o nosso colega, a Tiago Fires Marques, com uma apresentação, portanto, cujo título é Matriz, Desenraizamento, Douro, Psito. Obrigado, Tiago. Obrigado, Miguel. Bom, nós temos três apresentações diversas, todas focando as suas perspectivas na questão da vulnerabilidade, como pensar a vulnerabilidade da vida. Eu sou historiador, há algum tempo que investigo a questão do sofrimento psíquico. Bom, e olhando para o historiador, por definição estuda o passado, mas também pode estudar o presente com o olhar de historiador. Nesse sentido, aquilo que eu tenho observado, quando tento perceber o que são as novas formas de sofrimento psíquico, as relativamente novas formas de sofrimento psíquico, de manifestação desse sofrimento, pode dizer-se a partir, ou pode pensar-se a partir de três ideias. Uma é de que é um sofrimento, um sofrimento, enfim, que aparece nas estatísticas da depressão, da ansiedade, etc. É um sofrimento que isola, é um sofrimento profundamente individualizante e que isola. Outro aspecto que eu tenho observado é a omnipresença, quando converso com pessoas que utilizam serviços de saúde mental, da questão da falta de sentido, as pessoas se sentirem parte, se sentirem uma peça numa engrenagem mecânica. Isto ligado à ideia de uma inautenticidade da vida. Quando se aprofunda um pouco esta questão, essa inautenticidade aparece ligada à ideia de corte das raízes. Raízes não no sentido familista, mas no sentido raízes à comunidade, raízes espirituais. Portanto, a partir destas três ideias, eu gostaria de vos propor aqui uma reflexão, um tanto ensaística, sobre a questão do desenraizamento e a questão da dor psíquica, tentando propor novas formas não individualizantes de pensar precisamente estas questões. Eu creio que elas se manifestam em praticamente todos os sujeitos que manifestam algum tipo de dor psíquica, mas de forma muito particular nos migrantes, onde de facto a experiência do desenraizamento é mais forte, é palpável. E então é a partir de casos e de histórias de migrantes que eu construí, esta apresentação que passo a ler. Bom, como se constrói a casa psíquica daqueles que foram sujeitos à violência colonial e elaboram o seu sentido de pertença com amplo recurso a memórias transgeracionais. A questão aplica-se, de modo particular, a um sem número de migrantes forçados nos últimos séculos, pelo tráfico de escravos nas suas várias encarnações, o empobrecimento, a guerra, a perseguição política e religiosa, a violência de género. Mas é pertinente também como ângulo de abordagem de subjetividades construídas em condições de precariedade, desenraizamento, desigualdade e violência, incluindo aqui violência ambiental. A expansão no campo historiográfico dos estudos de trauma e da memória assinala a urgência de um retorno do inconsciente, ainda que raramente nomeado desta forma, ao campo da análise histórica. Reconhecendo-se esta urgência, mas distanciando-me da atitude vitimizadora decorrente de muitos destes estudos, coloco o problema. Que inconsciente é este? Como falar dele? Ou ainda, por outras palavras, que gramáticas do inconsciente fazem sentido quando está em causa a sua articulação enquanto conceito historiográfico e antropológico. Gostaria de abordar estas questões articulando três planos. Um conjunto de propostas teóricas resultantes da investigação antropológica e psicanalítica. Um estudo de caso elaborado a partir de entrevistas do âmbito de um projeto que desenvolvi sobre saúde mental. E um pequeno ensaio de interpretação literária, esperando que o cruzamento destas perspectivas possa trazer, de facto, novos conceitos e perspectivas para abordar o sofrimento mental de uma perspectiva que não seja essencializante e individualizadora. Começando pela primeira questão, portanto, pelo primeiro eixo mais teórico. O trabalho e a experiência do sagrado nas suas relações com os processos terapêuticos e de reparação coletiva tem sido, nas últimas décadas, um campo empírico fértil para pensar a construção psíquica de quem perdeu a sua casa social, comunitária e cultural. O ensaio teórico e etnográfico de Jacky Alexander, Pedagogias da Travessia, em que são abundantes as metáforas do campo semântico da casa e do habitar, observam uma comunidade de praticantes de algumas variações da religião africana dos Yorubá, em Nova Iorque. Estes indivíduos, provenientes de diversas partes da América Latina e das Caraíbas, são descendentes daquilo que Alexander chama a travessia. A travessia, isto é, a travessia histórica do Atlântico, dos seus antepassados escravizados. Para Alexander, os rituais observados nas caves privadas espalhadas por Nova Iorque, onde estes indivíduos se reúnem, sugerem que estes forçados da travessia foram, não só os seus escravos, os seus antepassados, mas também os mortos, a dor e as energias sagradas, antroporformizadas nos orixás, que ajudaram estes indivíduos a suportar o sofrimento provocado pelo desenraizamento e a violência da escravatura. Obliterando a memória e a cultura dos povos colonizados, uma violência colonial estruturando novas relações sociais, caracterizadas por formas de desigualdade extremas e pelo racismo institucional e quotidiano, torna esta travessia histórica, para além de facto histórico, numa condição social e psíquica contemporânea. Distanciando-se das abordagens convencionais, segundo as quais as práticas espirituais de origem africana na América resultariam de uma retenção cultural e de uma sobrevivência, Alexander sugere que a espiritualidade tem uma dimensão propriamente epistemológica, abrindo os termos, símbolos e códigos organizacionais usados pelo povo bantucongo para dar sentido ao mundo. Este sistema cosmológico albergava uma memória necessária, e cito, para destilar os traumas psíquicos produzidos pelas condições grotescas da escravatura. Ora, essa mesma memória, epistemologia, efectos, energias, era agora atualizada, nessas caves dispersas pela Nova Iorque dos nossos dias, para produzir uma experiência sagrada, curativa ou reparadora. Neste caso, essa experiência toma o nome de Mojubá. Cito, uma memória expansiva que se recusa a ser confinada num qualquer lugar singular, constrangida pelos filmes do tempo, encerrada pelo tracechado de um mapa, inscrita na fisicalidade de um corpo ou prisionada num objeto museu. Estes praticantes de Mojubá fazem desta memória invisível uma realidade tangível. Em outras palavras, produzem, na interconectividade e intersubjetividade das suas ações, o que Alexander designa de matriz. Ora, a noção de matriz surge noutra obra antropológica, da autoria do investigador australiano Michael Lee Jackson, com significado idêntico. Acompanhando a trajetória de um migrante africano na Europa, Jackson analisa os rituais e ações, através dos quais este estabelece ligações à sua matriz. Jackson define tais ações como práticas de conectividade, colocando-as no centro da experiência de habitar um mundo ou outro, que é para ele a Europa. Assim, enquanto Alexander utiliza o termo de modo metafórico, Jackson mobiliza-o na qualidade de conceito com significado preciso, colhendo na obra da psicanalista lacaniana e artista plástica Brahe Lichtenberg-Hettinger. Umas palavras sobre o conceito de matriz em Ettinger. Para esta psicanalista feminista, uma psicanalista que se coloca no campo feminista, nós, humanos, somos sujeitos diferenciados do corpo psíquico da mãe pela capacidade reflexiva e simbólica aprendida nos processos de humanização e socialização. Mas somos, igualmente, e ao longo de toda a vida, também sujeitos matriciais. Isto resulta do facto de que nascemos, depois de uma longa passagem da não-vida à vida, no corpo psíquico do corpo de um ser humano feminino, partilhando com esse corpo psíquico uma pré-subjetividade em co-emergência matricial, através de processos de ressonância recíproca e ligações à fronteira, isto é, ao eros materno, aquilo que Ettinger chama de border linking, ligação às margens, à fronteira. Das noções de matricial e border linking, a psicanalista retira várias implicações na base de um olhar singular sobre a subjetivação. Gostaria de destacar quatro. A primeira refere que, ao longo da vida, momentos de border linking intrauterinos despertam, são reativados, formando-se, a partir deste material, uma certa consciência da passagem da não-vida à vida, passagem sempre flutuante, vibratória. Ettinger explora a sua emergência na nossa relação com os objetos de arte e refere à ocorrência de momentos matriciais nas relações interpessoais e no nosso cotidiano complexo. A segunda implicação consiste na necessidade de distinguir entre passagem da não-vida à vida e passagem da vida à morte, o que a leva a diferenciar também o movimento em direção à não-vida, que é sempre a tração pela passagem da não-vida à vida, da pulsão de morte. Portanto, diferenciar o movimento em direção à não-vida da pulsão de morte. A pulsão de morte é um conceito clássico da psicanálise. Uma vez que a passagem da não-vida à vida, no sentido da psicanálise matricial, contém uma aspiração à vida. Esta distinção é crucial para diferenciar formas de sofrimento humano que, de outra forma, seriam amaldamados no desejo de morrer. E aqui Ettinger faz uma análise muitíssimo interessante da obra e da vida de poetisas, como que suicidaram a Alejandra Pizarro e a Silvia Plath. A terceira implicação do reconhecimento do border-linking como momento pré-subjetivo é a abertura da possibilidade de uma trans-subjetividade autêntica, isto é, de relações em que os sujeitos não são reduzidos a objetos uns dos outros, mas estão verdadeiramente ligados uns aos outros enquanto sujeitos. Este aspecto leva a considerar que a teoria psicanalítica deve acolher os modos afetivos da compaixão e daquilo que é difícil traduzir em português, mas que devemos traduzir por respeito reverencial. As palavras são ó, fascinante, sinuminoso. Sem os reduzir a reações a outros estados supostamente mais arcaicos. É isto que a psicanálise convencional faz, tais como a agressividade e a ansiedade. Por fim, é importante salientar que a étnica considera que a forte ilusão, que é a obliteração psíquica, da matricialidade feminina, constitui um perigo para o sujeito. Coloca-no uma situação de autofragilização, trazendo o anseio pela liberação à fronteira, ao eros montano. Quatro minutos. Ah, não pode me recitar mais dez, por favor. Dez? Não dá. Dez não dá. Tereza, bom, eu vou ter que resumir muito. Tereza, o caso, a partir da investigação, que vos trago aqui, é uma mulher, os nomes são fictícios altamente, Tereza é uma mulher na casa dos 70 anos, que apesar de reformada, se vê obrigada a fazer trabalho de limpezas para sustentar a sua casa. Nascida em Angola, negra, é casada com português, branco, da qual teve vários filhos. O filho mais novo sofre de depressão crónica. Fez várias tentativas de suicídio e teve um episódio psicótico grave. Para Tereza, José sofre de uma forma de esquizofrenia, embora os psiquiatras não o tenham diagnosticado como tal. O marido emigrara para Angola aos 20 anos, nascido de uma família com um estatuto social elevado na sua cidade natal, não completara os estudos e procurava, segundo Tereza, enriquecer rapidamente. Apesar de Tereza ter só o quarto da classe, tinha um trabalho administrativo e apoiava-se numa rede familiar e de amizades que se revelariam de grande utilidade para resolver alguns problemas do marido com as autoridades angolanas. Apesar da diferença racial, sexual e de estatuto familiar, Tereza tinha, pois, em Angola, um certo ascendente sobre o parceiro. Na década de 70, a família vinha para Portugal, instalando-se nos primeiros anos na casa dos pais do marido. Não tardou muito para que Tereza se arrependesse de ter vindo para Portugal. O marido e a sogra, diz ela, não o respeitavam, insistindo, cito, para que perdessem os hábitos de África. Entre estes, por exemplo, contava-se o hábito de dar o banho aos filhos e mudar-lhes a roupa todos os dias. Os banhos e a muda de roupa passaram a ser semanais, o que provocou grandes embaraços, em alguns casos de bullying, aos três rapazes. O regresso deu cabo da cabeça deles, diz Tereza. Entrevistei o tal filho, que sofre de pressões recorrentes, que doou o nome de José, por altura de uma visita à sua casa materna. Referindo o bullying, a sensação de isolamento na escola e o fracasso profissional, afirma, apesar de tudo ter tido uma vida normal até 2010. Nesse ano começou a sentir-se deprimido e, nesse estado, decidiu emigrar para Angola para trabalhar numa mina de diamantes, pensando que, enriquecendo, rapidamente resolveria os seus problemas. Na entrevista refere que ia para Angola para dar uma felicidade à mãe. Mas Deus, diz ele, não achou isso. Na mina encontrou um ambiente violento. Instalou-se nele a ideia de que o queriam matar. Diz-me ele, a terra que me viu nascer é a terra que me vai ver morrer. Sofrendo de uma angústia insuportável, que tomou, a certa altura, a forma de alucinações auditivas, tentou o suicídio. Alertada à mãe, providenciou imediatamente o seu regresso. Internado e medicado, recuperou uma certa normalidade. Casou-lhe, na altura da entrevista, a desempregada era cuidadora das filhas, fazia algumas tarefas em casa e dedicava uma parte considerável do tempo às suas preocupações religiosas. Foi no tempo da recuperação que se converteu ao catolicismo, passando a frequentar diariamente a igreja para rezar e a ler livros sobre espiritualidade. Na entrevista, o tema do suicídio e da religião são recorrentes. A sua atração pela ideia do suicídio, sempre presente, soando-me como a ritornela do seu discurso. Embora expresse preocupações relativamente aos aspectos materiais da sua vida, manifesta um imaginário fortemente marcado pelos temas do suicídio e da religião, o que me sugere a possibilidade de os relacionar. O que é então para José este querer morrer, e ao mesmo tempo querer estabelecer uma relação com Deus e o transcendente? Neste desejo, oi suecos do modo como formulou as motivações da sua ida para Angola, terra construída mentalmente pelo ouvir dizer, sobretudo a sua mãe, na qual esperava fazer prospeção de diamantes, mas onde vai encontrar uma terra de morte. A investigação sociológica, baseada em histórias de vida, não recomenda a análise psicológica dos casos. Porém, será interessante olhar para o caso de José, de modo assumidamente ficcional, através da lente de uma obra maior da literatura, a novela do mexicano Juan Rufo, Pedro Paran, publicada em 1955. Eu creio que não vou ter tempo para fazer isso. Quanto tempo? Cinco minutos. Cinco minutos. Vamos fazer de conta que cinco minutos. Podemos talvez estender aqui... Estou disposto a vir à tarde? Estender a sessão um bocadinho para além de uma hora. Sim. Está bem. Obrigado pelas novidades. Porém, será interessante olhar para o caso de José, de modo assumidamente ficcional, através da lente de uma obra maior da literatura, a novela do mexicano Juan Rufo, dizia-vos eu, Pedro Paran. O facto de ter motivado grande número de análises, algumas psicanalíticas, permite empreender este exercício interpretativo, através do qual a narrativa de Rufo abre o psiquismo de José a novas possibilidades de interpretação. Em Pedro Paran, um homem põe-se a caminho de uma povoação, como Ala, com o objetivo de encontrar o pai que nunca conhecera. Esta aventura, ecoando a tradição clássica grega, é acionada pelo pedido da sua mãe na hora de morrer. O filho deveria encontrar o pai e cobrar-lhe o abandono em que os deixaram. Mas, desde logo, percebemos que aquilo que o move não é o desejo de vingança, expresso pela mãe, mas o desejo de encontro com as suas origens, reminiscente de uma multiplicidade de tradições indígenas, nomeadamente americanas. Pelo caminho vai falando com outros personagens, por exemplo, um segundo homem, que também se diz filho de Pedro Paran. E, chegado a comala, o homem encontra uma povoação deserta, solitária, penumbrosa, e dirige-se, como lhe indicara a mãe, para uma certa muralha. Cito agora do livro. Cheguei à casa da ponte, orientando-me pelo barulho do rio. Bati-a à porta, mas em falso. A minha mão agitou-se no ar, como se o ar estivesse aberto. Estava lá uma mulher. O mulher que diz para entrar. A casa, assinalada pelo elemento aquático, dá acesso ao mundo de comala. Aí a mulher informa-o de que Pedro Paran morrerá muito, tal como as várias pessoas que encontraram pelo caminho. Mais adiante, sabrá que também esta mulher estava morta. Parece então que não se realizaram o desejo mais profundo da mãe ao pedir-lhe para ir a comala. Lembrei-me do que a mãe... Cito o livro. Lembrei-me do que a minha mãe me dissera. Lá, ouvir-me-ás melhor. Estarei mais perto de ti. Acharás mais próxima a voz das minhas recordações do que da minha morte. Se é que a morte alguma vez teve alguma voz. A minha mãe, a viva. Em Comala, mãe e filhos estariam ainda unidos através de um vínculo de vida. Porém, na povoação desolada, só a morte tinham voz. Todos os habitantes de Comala estavam mortos. E as muitas vozes que falam no passado e no presente, porque em Comala os tempos se misturam, contam a história de um tal Pedro Paran, um cacique impiadoso, apaixonado por uma mulher louca, que não lhe retribui a paixão. O encontro com este mundo afundado e sem tempo provoca a desagregação do homem e provoca a sua morte. Ou talvez, mais precisamente, conduz à sua dissolução, já que a sua voz se vai fundir com as outras e o homem deixa de existir como personagem. A dissolução do Juan Preciado é indiciada por um elemento que me parece fundamental. A mulher que lhe dá passagem diz-lhe que, na realidade, era ela que estava destinada a ser a mãe daquele homem. Sabendo que Pedro Paran, cujo apetite sexual voraz não diferenciava as mulheres da povoação, viria ao seu quarto na noite em que o homem foi concebido, a mulher pediu para que outra, a mãe real, se fizesse passar por ela, a mãe destinada. O mundo de Komala é, pois, também a de um feminino indiferenciado, no qual se ergue o falo todo-poderoso de Pedro Paran, e em que o encontro com a voz da mãe real, com a mãe viva, se torna impossível. Em contrapartida, encontra uma mãe destinada, mas essa é uma mãe morta. Nas interpretações correntes, a história deste homem é de alguém que parte em busca de uma origem, simbolizada pela povoação onde reina o pai, e onde se situa a casa, na qual se esperaria que a voz da mãe continuasse viva. Se dermos a devir a atenção a este último aspecto, tal como José, do caso, Juan parte em busca de um território matricial. Porém, em vez da matriz, estes homens encontram um mundo infernal, na qual fecharam todas as portas da salvação. A alusão religiosa impõe-se, já que na história de Komala figuram vários sacerdotes que, por incúria, falharam no seu trabalho de curar as almas que tinham a seu cargo. Tal como a imagem da Virgem Maria, que José levou para Angola, mais uma vez é quando o gesto do pai, ele repete o gesto do pai, que de pouco lhe valeu. Em consequência, em conexão estreita com o universo religioso mexicano, as almas dos mortos continuam ilusoriamente a viver a vida dos vivos. A obra de Juan Rulf tem sido objeto de variedade de interpretações, algumas no registro da fenomenologia religiosa e psicanalítica. Para alguns, a obra reflete a busca de um centro cósmico, sendo a desagregação da personagem parte de uma prova iniciática na qual se coloca um encontro luminoso, regenerador, do qual renasce como humano mais alinhado com o seu centro existencial. Outras interpretações colocam em relevo a mitologia mexicana de porosidade entre o mundo dos vivos e dos mortos. Outras, o mito judaico-cristão da busca do paraíso perdido, ou ainda o mito grego da entrada no Hades. No entanto, seguindo perto a crítica de um perito de Rulf, que foi o mexicano José Boixo, e na senda de algumas entrevistas do próprio autor sobre a obra, parece-me interessante introduzir na interpretação uma dimensão propriamente histórica. Comala é a terra na infância de Rulf, na realidade de uma população chamada São Gabriel, de onde sai com 10 anos, após a morte do pai e da mãe, para um orfanato. 30 anos depois, Rulf volta a São Gabriel, que se encontra, segundo ele, em estado de profunda decrepitude. Eis como, numa entrevista dada em 1973, descreve a sua origem e relação desta com o mundo de Pedro Parma. Diz então Juan Rulf. Eu sou de uma zona em que a conquista espanhola foi demasiado brutal. Aí os conquistadores não deixaram só ser vivente. Entraram a saco, destruíram a população indígena e estabeleceram-se. Toda a região foi colonizada novamente por agricultores espanhóis. Mas o facto de terem exterminado a população indígena deu-lhes uma característica muito especial. Essa atitude criou-la, que até certo ponto é reacionária, conservadora dos interesses criados. São interesses que eles consideravam inalienáveis. Era o que cobravam por terem participado na conquista e na povoação da região. Por conseguinte, os filhos dos povoadores, os seus descendentes, sempre se consideraram donos absolutos. Ou punham-se a qualquer força que parecia ameaçar a sua população. Daí há a atmosfera de brutalidade, de ressentimento acumulado, ao longo dos séculos, que é um pouco o ar que respira a personagem de Pedro Parma desde a sua infância. Gostaria de sugerir que Rulf nos incita a pensar este ar que respira a sua personagem como a comunicação da sua psique é uma forma de inconsciente coletivo. Contudo, este último não se configura pela partilha de símbolos universais, à semelhança das propostas junguianas, por exemplo, mas através de uma historicidade marcada pela violência e pela injustiça. Esta figuração de um inconsciente histórico moldado pelas dinâmicas de poder, nomeadamente na sua desigual repartição entre sexos e no domínio colonial e religioso, sustenta, pois, a interpretação de José Boixo, segundo a qual a tragédia deste homem representa metonimicamente a tragédia daquela sociedade. Desenvolvendo este argumento, a tese que Rulf constrói, através desta novela, é que a salvação do homem não pode ser individual, mas através da comunidade. Por conseguinte, o caráter pessimista da novela assenta no facto de a comunidade aparecer subjugada por uma série de opressões, das quais não tenta sequer libertar-se, o que conduz à sua destruição. Para Boixo, a falência da comunidade é simbolizada pela morte do homem e do próprio Pedro Parham. Em ambos os casos, da personagem Ruan, de Pedro Parham e de José, a morte é precedida de uma morte psíquica que resulta do que... Não, desculpem. Em ambos os casos, de Pedro Parham e do filho, Ruan Preciado, em ambos os casos, a morte é precedida de uma morte psíquica que resulta do que se chama a perda da ilusão. Seguindo a proposta de Ettinger, podemos avançar um pouco na análise desta perda da ilusão. Em ambos os casos, de José e João, agora, portanto, o caso que eu partilhei convosco, e o caso da personagem literária, estamos perante a realização de que falta o matricial. Ou de que é impossível estabelecer uma conexão ao matricial. A violência histórica das relações coloniais e de género, refletida nas dinâmicas da casa, parece impedir, no caso real de José, e no caso literário de João Preciado, a ligação ao matricial. Concluindo, um dos poderes do poder é eliminar da memória e da história a abertura à pluralidade dos possíveis, transformando-as em destino. Com linguagens diversas, de antropologia, psicanálise e literatura, estes autores pensam os humanos como seres que florescem na travessia, travessia entre tempos, passado, presente e expectativa do futuro, travessia entre o si e o outro, entre o consciente e o inconsciente. Nestas perspectivas, e creio que também nas de Ivone Gebara, a vulnerabilização dos sujeitos e o sofrimento psíquico compreendem-se, não na lógica do ataque às identidades individuais ou grupais formuladas dentro do imaginário do destino, aquilo que o Ricardo chamava o eu idem, ou, no caso do grupo, a nação, a nação étnica, a nação nacionalista, mas o eu aberto, o eu ipse, o eu aberto às possibilidades das travessias, conexões reparadoras e à capacidade de as comunidades manterem e ativarem os afetos e imaginários matriciais de que são depositárias. Obrigado e desculpem o sucesso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.